Tiago, já na área dos camarotes mais uma vez, você tem uma informação, um detalhe importante aí, Tiago? Perfeito, o Cirilo. Vem cá, o Elton Paulo, vem cá. Eles estiveram há 20, há 30 jogos atrás, o América vencia por dois gols de diferença o Atlético. 4 a 1. Vocês estavam em campo, né? Estavam. Tinha saído, tinha ido para Santa Cruz. Já tinha ido para Santa Cruz. E eu, além disso, estava em campo e fiz o gol, né, Tiago? Esquece não, né, pai? Custou fazer um golzinho na carreira? Não pode esquecer. Custou não, custou não. Ficou primeiro e hoje? Eu acho que é, eu acho que sim. Aqui na América foram muitos, hein? Foram muitos. E hoje, botando fé, capítulo? Claro, hoje, botando fé, 20 anos, né, quase, né? E agora vamos, vamos ter os quatro neles aí também. Está bem servido na lateral hoje? Tem alguém que chama... Hoje tem um garoto na base, assim como você, formado no clube, senhor? O América tem uma característica muito peculiar de outros clubes, que é revelar bons jogadores nessa posição, né? Sempre teve. Eu acredito que esse que está entrando também, acho que vai dar conta do recado, assim como os outros também já deram em outras oportunidades. Eu espero que o América possa fazer um bom jogo, Tiago. Porque vem jogando bem, né, e possa ganhar. Além de jogar bem, ganhar. Porque nos outros jogos jogou bem, mas não ganhou. Então, a gente espera que faça um bom resultado e que a gente possa ir pra essa final, que é importante pra gente. Ô, Mara, prazer em revê-los, viu? É a história viva do América. Capitão Welton Paulo, eterno. Capitão Estevam também, lateral revelado no Coelho. E aqui, vice-presidente da Federação Mineira, Marcelo Aro, porque hoje, assim como ontem no Mineirão, uma campanha muito legal. Mano Down, né? É um instituto referência no Brasil, que faz um trabalho com as crianças com síndrome de Down. E que hoje eu chegava, cara. Eu recebi um abraço, acho que é Gabriela o nome dela. É aquela coisa que muda o dia da gente, né? Prazer em revê-lo. Boa noite, mano. Prazer, Tiago. Alegria estar aqui mais uma vez, né, Itatia? E é isso que você falou. Hoje, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Síndrome de Down. Vai ser comemorado dia 21 de março, né, durante essa semana. Mas nós antecipamos pra fazer essa ação no Campeonato Mineiro. Fizemos ontem, estamos fazendo hoje. Onde as pessoas com síndrome de Down estão entrando em campo pra jogar luz no assunto. Poder falar sobre o assunto, conscientizar as pessoas. Pedir mais inclusão, sabe, Tiago? Acho que as pessoas falam assim, mas onde vocês querem chegar com isso? Eu acho que só da gente fazer, a pessoa que tá nos ouvindo agora, refletir um pouquinho. Falar assim, o que eu tenho feito no meu dia a dia? Pra incluir a pessoa com deficiência. E ela pensar assim, eu tenho feito algo? E se não estiver fazendo, dá tempo de fazer, tá? É algo interior mesmo, né? Derrubar o preconceito, né? Saber que faz parte da sociedade e tratar com mais respeito e carinho. Tiago, é isso. Inclusão, ela é muito mais do que uma inclusão. De acessibilidade, a inclusão no mercado de trabalho, a inclusão na vida social. Você chamar uma pessoa, por exemplo, que tem síndrome de Down, que você conhece, prende seu aniversário, prende sua casa. É na igreja, é em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Inclusão de verdade. Essas pessoas precisam participar da vida social. Então, a gente poder levantar essa bandeira e falar sobre isso. Aproveitar do futebol. Pra poder jogar a luz pra um tema tão importante. É algo que nos deixa realmente muito motivados e felizes, né? Que a federação tá contribuindo com isso. Então, o futebol não é só futebol, né, Tiago? É muito mais do que futebol, como você sempre diz. Uma porta extraordinária também de inclusão. Obrigado, Marcelo Aro. Valeu, Luiz. Obrigado pelo registro. Ô, Cirilo. Aliás, né, naquele outro jogo da fase, da primeira fase, quando tivemos a campanha das doenças raras, aquela imagem do Hulk com a Mariazinha viralizou o Brasil, né? E todo mundo engajando e entendendo um pouquinho mais também desse projeto bonito de inclusão. Hoje, com o projeto Mano Down, muito importante também, né, Cirilo? Ações importantes. Ações que devem ser valorizadas e parabenizadas. Parabéns à federação por esse olhar especial, essa atenção especial, de fato, né, que assuntos como esse merecem.